Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para as notícias de hoje. Galera, lembrando que saiu o nosso novo podcast, o link está na descrição, para vocês ainda não escutarem, mas também tem no Spotify, no Google Podcast e tal. Todo sábado agora vai sair o 2D Podcast, ok? Falamos aí sobre várias coisas dos games e tenho certeza que vocês vão gostar. Bom galera, vamos começar aí com Apex Legends, continua tendo sucesso surreal, tremendo, gigante. E agora superou uma marca do Fortnite insana, que realmente é intenso. Durante o Twitch Rivals, que é o primeiro campeonato oficial do Apex Legends, o jogo alcançou a marca de 8.28 milhões de horas assistidas simultâneas, conteúdo num único dia. Superou o resultado do Fortnite, irmão, que teve um evento também, o Summer Skirmish, que foi 6.6 milhões, mas superou em muito. Vamos lembrar que o Apex Legends conta com a presença de diversos nomes grandes dos streaming, quem participou desse evento, incluindo Ninja, o Dr. Disrespect e o Shroud. Esses são os gigantescos que estavam participando, mas tinham muitos outros também, mostrando que o marketing da EA com o Apex Legends está funcionando muito, muito bem. E eles conseguiram bater um recorde histórico do Fortnite em pouco tempo. Realmente está tendo uma notoriedade insana e aí faz a Epic Games correr atrás do prejuízo. A gente já viu agora recentemente que a Epic Games vai botar o passo de batalha de graça para quem conseguir completar os desafios lá. Rapidamente tem a resposta. A concorrência é uma das coisas mais iradas e as melhores que a gente pode ter em qualquer mercado. E o Apex Legends chegou para bagunçar um pouco mais isso aí. Vamos esperar que o PUBG também se mexa, né? Porque o PUBG é o meu jogo desse Battle Royale favorito atual. E que bote de graça o jogo, bote roupinha maneira, cuide dos hacks, né? Vamos ver. Bom, galera, notícia muito legal para o Brasil. Mostrou que no ano de 2018, prestem atenção, é um número muito grande. No ano de 2018, a cada segundo, a cada um segundo que se passava no Brasil, um novo celular era ativado. Os números mostram aqui, ó. O crescimento do setor significa 27,5 milhões de novos chips 4G. No total, 130 milhões de celulares da quarta geração e operação no Brasil. A cobertura da quarta geração em relação a 2017 aumentou 27%. Mais de 600 municípios receberam a rede 4G. Mostrando aí que um crescimento gigante, tanto na telefonia móvel, quanto de dados móveis, né? A questão da internet e celulares cresceu demais no Brasil. E, galera, eu já trabalhei nesse meio. Vocês sabem que eu já trabalhei com telecom. E eu sei de todas as dificuldades que o Brasil tem. E as coisas não melhoraram de lá para cá, né? As burocracias continuam absurdas, os custos continuam insanamente altos. E, mesmo assim, cresce muito no Brasil. Imagina se a gente tivesse um setor mais desonerado, um setor com menos burocracia, com outras concorrentes. Aí, a gente ia ter um número e ia explodir. O mercado consumidor no Brasil é muito grande. E é muito bom que essa quantidade de pessoas a mais está tendo acesso a esse tipo de tecnologia, porque a gente sabe que tecnologia, internet, a informação é isso que a gente precisa para as pessoas. Você ter mais acesso às coisas é um negócio que vai, que tira, literalmente tira as pessoas da miséria e aumenta a qualidade de vida. Então, é muito bom que isso tenha. Vamos esperar que, sei lá, eu já desisti de acreditar no Brasil em alguma coisa. Pois é. Mas, quem sabe, não tem uma redução de imposto aqui, uma burocracia menor ali, uma regulamentação idiota sendo tirada ali. Pode ter, pode ter. E aí, ia melhorar muito mais um setor que está bombando. Bom, galera, e a Samsung, hein? A Samsung colocou no mercado agora a sua televisão QLED 8K de 85 polegadas, tá? Agora está no mercado e já está à venda. Aí você fala, ué, quanto que será que é o preço disso aí? É caro quanto você deve imaginar que seria. Essa televisão nos Estados Unidos 8K de 85 polegadas está saindo por 15 mil dólares. 15 mil dólares. Só para vocês verem uma diferença básica nesse preço aqui, essa televisão de 75 polegadas da Samsung, Ultra HD TV 4K toda boladona, isso aqui nos Estados Unidos, tá? O preço de 1.200 dólares. 1.200 dólares. Essa TV normal. Essa TV de 8K, 85 polegadas, 15 mil dólares. Mas isso é normal, tá? É sempre assim que rola esses lançamentos. A gente pega uma tecnologia que não existe praticamente e bota no mercado para mostrar. Nós temos, nós chegamos primeiro, nós trouxemos e aí obviamente com o tempo vai acabar reduzindo. Mas realmente é um preço insano. Uma televisão, eu sei que aqui no Brasil, tipo assim, cara, uma televisão de 65 polegadas aqui no Brasil custa 10, 13 mil reais. Você viu aqui que uma de 75 lá nos Estados Unidos custa mil e pouco dólares. É tipo menos da metade do preço. É ridículo. É Brasil. Imagina se eles trouxerem Brasil isso aqui. Quanto que vai ser essa TV no Brasil? Se lá nos Estados Unidos o troço já tá quase 50 mil reais. Ai, meu Deus, imagina. Bom, galera. E aí uma notícia que... Assim, eu não esperava isso. Nem sei. Nem sei se é uma boa ideia. Mas aparentemente o filme de Breaking Bad vai acontecer. Foi meio que... Foi confirmado, né? Que tá em desenvolvimento e que provavelmente vai ser exclusivo da Netflix por um tempo, pelo menos. Aqui, ó. Que tudo indica que a Netflix terá uma prioridade pra assistir o longa-metragem. Isso porque a companhia deve contar com os direitos de exibição do material em parceria com a americana AMC, que é a que produz, né? Que exibiu o seriado original. As duas empresas também mantêm uma parceria com a exibição da série Better Call Saul. Aqui. Além da parceria entre as empresas, Vince Gilligan, que é o criador da série, também teria pesado a favor de acerto com a Netflix por causa da importância e relevância do serviço no streaming. O conteúdo estará primeiro na Netflix e depois vai pra TV. Não sabemos o que que é. Breaking Bad até hoje é uma das melhores séries já feitas na história. É uma coisa incrível. É maravilhoso. Se você não viu, vai na Netflix e assiste. Quem não viu Breaking Bad, essa altura do campeonato, pelo amor de Deus, é uma das melhores séries já feitas na história. É muito bom. Então, vamos ver. Eu não sei se é uma boa ideia, né? Um filme, uma série que pra mim terminou perfeito. Não teve nada que mexer no final. E agora vai ter, né? Algo depois. Não sabemos se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas, né? Temos que esperar pra ver. E é lógico que eu vou ver, né? Né? Bom, gente. Vocês sabem que a Disney tá perdendo ali nesse ano, né? A Disney tem programado pra esse ano. Vamos lá. Filme da Captain Marvel. Vingadores de Guerra Infinita. Guerra Infinita é um endgame, né? Vingadores. Homem-Aranha Novo. Frozen 2. Rei Leão. Aladdin. Star Wars no fim do ano. Pois é. É muita coisa que a Disney tem pra esse ano. Loucura. Pra quem todo mês vai ter alguma coisa. E aí, né? Recentemente saiu o trailer do Frozen 2. E o Frozen 2 bateu um novo recorde. O Frozen 2, em um dia, teve a marca do trailer 116 milhões de visualizações. E é o recorde de qualquer filme animado na história. Bom, o Frozen, o primeiro, foi um dos maiores sucessos da história da Disney. Ganhou Oscar, ganhou tudo. Uma coisa assim, insana. E, obviamente, Frozen 2. Acho que a criançada vai tá na hype louca. Eu gostei bastante de Frozen também. Mas, vamos ver como é que vai ser esse Frozen 2, né? É o tipo de filme que eu, assim, que fechou bonitinho no primeiro. Não precisava ter no segundo. Mas, vamos farmar, né? Vamos. Mas, se for bom, não tem problema. Eu sou chato. Eu sou o cara chato. Que não gosta de continuação de filme que eu acho que não precisa. Só que aí, às vezes... Porque, assim, a gente também já teve muita decepção, né? Muito filme que teve continuação. E a continuação não chegou nem perto do filme original. Mas aí, por exemplo, eu fico quieto. Por quê? Porque Toy Story, né? Teve Toy Story 1, maravilhoso, lenda, obra-prima. Aí, anunciaram 2. Quando o S. 2, eu falei, não. Ai, meu Deus. O que eles vão fazer com Toy Story? Ai, meu Deus. Toy Story 2, maravilhoso, obra-prima, lenda, incrível. Anunciaram o 3. Eu fiquei maluco. Não, chega, meu Deus. O 3 não vai dar. Não vai, não vai dar. E o 3, eu acho que é o melhor de todos eles, inclusive. E aí, o 4. E eu fiquei a mesma coisa com o 4. Mas, óbvio, não. Calma. Vamos ver. Ah, eu falei Toy Story 4 esse ano? Toy Story 4 também. A Disney perdeu a linha esse ano. Toy Story 4 não tinha falado. Então, né? Vamos ver se Frozen 2 vai ser tão bom quanto o primeiro. Bom, galera. Vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!